Salve! E aí galera, beleza? Se liga que hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução da minha barba usando o fator de crescimento da Dawn of Seeds. Aí galera, pra quem não lembra, eu gravei esse vídeo aqui ó, que tá no card aqui em cima fazendo um tour na minha barba, mostrando as falhas que eu nunca tinha mostrado antes sim, eu também tenho falhas na barba pois é, se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aí e vai lá, assiste depois você volta pra cá e vê toda essa evolução assim, se passaram 3 meses, nesses 3 meses aconteceram muitas coisas na minha vida a mais importante delas é eu ter vindo morar com a Lara a gente não morava junto, a gente alugou uma casa e cá estamos nós fazendo a nossa vida evoluir fazendo a minha barba evoluir, fazendo a nossa marca que é a Somnord evoluir trazendo as máscaras de barbudo, trazendo o boné do canal do Barba Roiva trazendo o boné da Somnord também, logo mais vem as camisetas enfim, se você quiser ajudar o canal só clicar, ó, tem o link da nossa loja aqui embaixo compra lá nossos produtos que cara, isso daí fortalece muito o canal também além de você clicar no botão de se inscrever no canal dá aquele like também, isso daí ajuda muito mas, vamos lá pro vídeo ó, nem arrumei minha barba só dei aquela hidratada padrão não modelei e vamos lá antes de começar, vou ler algumas coisas do rótulo pra vocês, tá bom? como funciona? acelera a mitose promovendo o crescimento saudável da barba aqui, ó modo de usar utilizar após o banho com a pele levemente umedecida uma ou duas vezes ao dia intervalo de pelo menos 5 horas sim, é exatamente o que eu vou fazer tomava banho tomo banho venho ainda meio úmida com os folículos ali meio abertos por causa do banho vinha colocava aqui, ó uma pressionada não pressionava por inteiro pra dar uma economizada como são poucas falhas eu vinha aqui, ó com o dedo e passava nas falhas pra corrigir o que mais? aplique uma grama que foi o que eu falei, né? cada pressionada é uma grama e agora vou mostrar pra vocês essa evolução na minha barba aonde eu falei que eu tinha falhas que eu queria corrigir aqui, ó na na âncora da barba então, cara aqui, ó melhorou bastante é que os meus fios são bem clarinhos mas aqui, ó melhorou bastante nas laterais aqui eu não tenho folículo ativo então, não ia melhorar são poucas pessoas que tem a barba completamente fechada e tem nessa parte do queixo então, super comum aqui onde mais? aqui, ó aqui embaixo que eu não tinha nada aqui eu tinha uma grande falha também tô vendo uma grande melhora claro se eu continuar usando essa melhora vai progredir cada vez mais então três meses pra corrigir totalmente essa falha que eu tenho que essa falha é muito grande vai mais um tempo ainda mas já deu uma grande melhorada se você quiser ver vai lá no outro vídeo que você vai ver fazer um paralelo aqui, ó deu uma grande melhorada eu passei aqui embaixo também, ó tá vendo? tem uns fios aqui, ó que são menores é, então são uns fios novos que estão crescendo e evoluindo aqui, ó no bigode eu nem falei que ia passar, né porque eu gosto muito do meu bigode acho que cara bigode vocês estão ligados, né pra mim é a personalidade da barba e o meu bigode eu gosto muito dele aqui, ó tem essa conexão entre o bigode e a barba aqui, ó ele cresceu bastante aqui também aonde eu passava confesso que aqui eu nem queria que tivesse nascido muito porque agora quando eu vou modelar o meu bigode eu acabo pegando os fios da barba e antes não acontecer isso então aqui, ó deu uma melhorada também aqui, ó eu nem ia passar pra trazer minha barba pra cima só que quando eu passava aí sobrava um pouco eu não sabia onde passar eu passava aqui, ó na bochecha aqui perto da linha da barba tentando trazer um pouco mais pra cima tá vendo, ó então os fiosinhos aqui, ó que deu uma melhorada excelente aqui é onde eu tenho uma falha também que eu acredito que é pelo lado que eu durmo que eu me mexo muito esfregando a cara no travesseiro e é mais desse lado essa falha aqui essa falha não né esse pouco volume que eu tenho não considero como falho esse pouco volume deu uma melhorada também deu uma evoluída desse lado aqui ela eu já tinha né então se você olhar o outro vídeo até mostra falou do lado direito minha barba é ok do lado esquerdo sim se eu quiser ir pra um campeonato de barba né um campeonato grande de barba que é meu sonho de daqui dois anos ou lá na gringa tudo isso daí tô trabalhando pra isso tenho que dar uma melhorada aqui deu uma melhorada mas aqui eu ainda quero mais então eu vou continuar passando o fator de crescimento aqui na barba se vocês quiserem que eu faço essa evolução pra vocês nos próximos três meses pra completar seis meses comenta aí embaixo que eu quero saber que aí eu volto aqui e faço novamente pra ver se melhorou mais ainda mas pra mim aqui já deu uma bela de uma melhorada a qualidade da minha barba super boa o fator de crescimento ele tem uns ativos tecnológicos que ele não agride os fios da barba ou seja também ajuda na hidratação por exemplo como aqui é falha eu acabo passando o fator de crescimento e pegando em alguns fios mas esses fios ao contrário de outros de outras marcas quando você passa ele agride o fio e fica meio quebradiço e ressecado o fator de crescimento não ele ajuda na hidratação desses fios também o que eu achei super legal ponto super positivo de tudo isso e enfim galera é meio que isso né pra quem não sabe tem cupom barba ruiva 2020 em todo o site da Dom All Seeds que são os produtos que eu uso tanto na higienização da minha barba esse daqui é o fator de crescimento pro cabelo pra quem não tá ligado tem uma falha aqui que tá dando uma melhorada tá dando olha eu só não gravei vídeo de quando eu comecei a usar mas a minha percepção é de que sim tá crescendo bem tá evoluindo bastante e também os e também os produtos pra hidratação da barba tanto com balne de hidratação óleo também a cera do bigode que eu nem passei hoje porque ia mostrar o vídeo ia ficar mexendo aqui também e aqui ó super importante cara que todo homem eu acho que tem que usar que é o sabão sabonete íntimo masculino que velho a sacada deles é muito foda que é o sabão cracá junto com os mamonas assassinas fechou galera e é isso quero saber de vocês aí se vocês tão curtindo a minha barba se tão vendo a evolução da minha barba quem tá usando o fator de crescimento eu quero fazer um vídeo com vocês então se você tá usando quero ver a sua evolução quero ver as fotos de antes e depois me manda aí que eu quero mostrar pra galera aí compartilhar aqui no canal do Barbarroio fechou tamo juntão dá aquele like se inscreve no canal e é nóis mano não esquece do cupom Barbarroio do A2020 e fica de olho que esse mês tem Black Friday é nóis